Música Bom, caramba eu vivi, não esperava uma apresentação assim. Honra é honra. Não, muito obrigado. É engraçado a gente fazer com prazer o nosso trabalho e ainda receber uma homenagem, uma apresentação assim. Então vamos lá, como eu tenho pouco tempo, primeiramente gostaria de desejar a todo mundo uma boa manhã, um bom dia. E fui incumbido de dar um start no nosso painel, que eu vou ter o prazer de dividir com o Chino e com o Marcelo. Então eu queria começar fazendo só um retrospecto, como a Vivi falou, no ano passado eu fiz uma apresentação onde eu tentei levantar algumas questões de como guiar os comércios eletrônicos para a rentabilidade. Não é nada fácil, não é nada trivial, mas existem perguntas que nos devemos fazer para que consigamos guiar rumo à rentabilidade. Então só para passar rapidamente, para não perder muito tempo, porque o meu tempo é curto, eu falei sobre a gestão do plano de negócios, sobre atividades comerciais, sobre como gerir o marketing, a gestão operacional e o mais importante, como gerir as pessoas. Hoje, a Vivi me falou, o tema vai ser os últimos 20 anos e os próximos 20 anos. Então o que eu fiz? Eu tentei escolher duas ações que na Privalha, e eu tenho dados aqui para mostrar para vocês, eu sei que todo mundo gosta de dados, sobre algo que deve ser feito sempre, e já é feito nos últimos 20 anos, e que a Privalha, especificamente no último ano, investiu muito para melhorar. E um segundo ponto, que é o que a gente está falando de futuro, que já está muito aqui no tom dos eventos dos seminários de comércio eletrônico. Então eu estou falando de melhorar a rentabilidade, através da melhoria do serviço, tá? Isso é algo óbvio, isso é algo de últimos 20 anos, isso é algo difícil para caramba de fazer. E que só vamos conseguir continuar existindo, se fizermos bem nos próximos 20 anos. E o segundo é a questão do multicanal, o mobile, que todo mundo fala muito disso, e a Privalha vem investindo... Vem investindo bastante nesse canal. Então, o que nós fizemos? No último ano, principalmente. Nós investimos numa nova operação Privalha. Para quem não conhece o nosso modelo de negócio, nós trabalhávamos 100% das nossas vendas através de estoque terceirizado. Então, negociávamos com os fornecedores, esse estoque ficava no fornecedor, fazíamos uma campanha de 5 a 8 dias, depois colocavamos o pedido, recebíamos essa mercadoria e distribuímos para todos os clientes. Esse é um processo muito interessante, que garante com que nós possamos oferecer o maior desconto possível, que é a nossa razão de existir para o cliente, mas ele é ineficiente por natureza. E os clientes são cada vez mais exigentes. Então, o que nós fizemos? Investimos muito em logística, dinheiro mesmo, para poder melhorar e fazer com que esse processo de cross-doc seja mais eficiente. Mas também lançamos outros três modelos de operação, baseado um na consignação e outros dois em pós-produção ou produtos produzidos para vender na Privalha. E o que aconteceu? Hoje, quase 50% das nossas vendas já acontecem nesse modelo de estoque em casa. O que está fazendo com que eu consiga entregar para os meus clientes, por exemplo, em São Paulo, em três dias. Enquanto que no passado a gente entregava, demorava até às vezes 25 dias para entregar em São Paulo. Então, isso fez um salto qualitativo na Privalha no último ano e meio. Impressionante, é o dado que eu quero dividir com vocês. Então, nós reduzimos em 34% o customer lead time médio entre o pedido do cliente até chegar na casa dele. Alguns dados são confidenciais, então eu vou mostrar apenas o tamanho da redução, mas é uma redução muito importante. E mais legal do que isso, através do reclame aqui, a gente pode ver que em um ano a gente saiu de razoável a ótimo. E em três anos, infelizmente, falando das coisas como elas são, dos nossos valores na Privalha, saímos do ruim para o ótimo. Legal, mas eu estou aqui falando de rentabilidade. Isso tem tudo a ver. O que aconteceu quando nós promovemos essa mudança na Privalha? A frequência de compra, que já era alta na Privalha, porque os nossos clientes, eu agradeço todos eles que estão aqui, apesar de tudo, do prazo longo, compram muito na Privalha. Porque vem valor na nossa oferta. A gente conseguiu aumentar 32% a frequência de compra, que já era alta. Nós conseguimos aumentar o ticket médio em 4%. Por quê? O melhor serviço, as pessoas estão dispostas a gastar mais. A conversão. Todo mundo quer aumentar a conversão, acho que é, desde sempre, foi muito discutido isso no e-commerce. A gente conseguiu só, só, mas com muito trabalho, de melhoria de serviço, melhorar em 6% a conversão. E, por final, o custo por contato do saque, custo por problema que toda empresa tem, caiu 36%. Cara, não precisa ser gênio, e a conta disso aqui é de EBITDA. Então, vale muito a pena investir no serviço. Eu diria que esse ano, ano passado já, mas esse ano nós nos consolidamos como uma empresa no Brasil de EBITDA positivo. No mundo já éramos desde 2013. Eu dedico muito a isso. Falando então agora, falamos um pouco de algo que é óbvio e sempre vai ser 20 anos para trás, vamos falar de 20 anos para frente. E vou dividir com vocês alguns dados do nosso investimento em multicanal, que no nosso caso, no termos físico, é mais mobile, tablet, etc. Antes de mostrar o dado, eu gostaria de fazer uma explicação aqui, porque, de verdade, o dado, na minha opinião, é impressionante do ponto de vista de participação de vendas e de tráfego mobile. Mas, o meu canal é muito aderente a isso. Então, assim, uma loja full price, não acredito que consiga ter tão rapidamente o resultado que a gente tem, mas, é um caminho que se deve trilhar, porque é o futuro, são os próximos 20 anos. Então, por que que para a gente funcionar muito bem? Porque nós trabalhamos com grandes marcas, ótimas marcas, com descontos muito agressivos. Isso gera atração, desejo. Somado a isso, um tempo limitado e um estoque limitado. São, máximo, oito dias. E quem é cliente privada sabe que, no segundo dia, 80% das coisas acabaram. Porque é muita oferta, boa marca, estoque limitado, acaba mesmo. Então, urgência. O pessoal fica, principalmente as mulheres, e principalmente a minha esposa, ela fica desesperada para comprar rápido. E o terceiro ponto, é o... A gente tem muita facilidade de enviar essas comunicações, puxa para os mobiles, para os smartphones. Por quê? Porque a senhora está no trânsito de São Paulo, recebe uma mensagem que Schultz está com 70% ou 50% de desconto. Agora, só pelo aplicativo móvel, ela sabe que se ela chegar em casa em três horas, não vai ter o melhor modelo. Então, ela compra naquele momento, dentro do carro. Então, o nosso modelo, ele tem essa facilidade de aderência. Então, os dados. Começamos a investir muito, acreditávamos muito nisso já em 2012, meados de 2012. Quando já tínhamos, no Brasil, pouco menos de 10%, acho que o dado é 8% do tráfego, e na Europa já chegava quase 20%. A gente falou, é por aí. É por aí porque o nosso modelo é adequado. E começamos a descarregar investimento, desenvolvimento de app, inteligência, quase que um departamento novo para tomar conta de mobile. E olha o que aconteceu. No Brasil, hoje, temos 61% do tráfego, pelos smartphones. E na Europa, mais de 70%. E para mim, o mais impressionante são as vendas, cara. 55% das vendas da Privalia, hoje, são feitas através dos smartphones. E na Europa, a gente aqui, nesse caso, pode perceber a aderência muito mais, a distância é muito menor, a aderência do modelo para a venda é tão bom ou tão grande quanto nos outros países. Então, eu acho que isso é o, falando um pouco do nosso negócio, é a mais completa execução de um plano que nós fizemos há três anos atrás, que é vamos olhar para frente, adaptando a palestra para os próximos 20 anos, e vamos abraçar, fazer direito, fazer de verdade. Nosso app, hoje, ele é um dos mais bem avaliados na App Store. E nós temos mais de, fugiu, acho que, 10 milhões de downloads. Exatamente. Então, assim, é a execução do que a gente escuta falar em eventos do share of screen. Hoje em dia, a gente fala muito disso. Pô, você conseguir ter só a marca, a gente olha muito para o smartphone. Então, uma marca de varejo ter na telinha lá, competindo com outras coisas muito importantes, o dia a dia das pessoas, é muito legal. Então, vamos aos números, além desse número, que para mim é para conseguir encerrar e dar start ao nosso painel. Isso aqui, são números reais, eu não mostro o número, mas eu parto de uma base 100, onde o desktop é a base 100. Então, a conversão por visitante dos clientes Privalia que somente usam os computadores é um. E ele gasta 100. Nós temos, por incrível que pareça, uma parcela dos clientes Privalia que somente utilizam smartphones. Por isso, às vezes, eu escuto dizer que a Privalia é aquele aplicativo e não é mais aquele e-commerce. Olha só que legal, é 70%, ele visita 70% mais do que o cliente que é somente monocanal desktop. E aí, o mais legal, aquele cliente que tem o hábito de visitar os dois, que é o nosso fã, ele visita seis vezes mais, ou seja, todos os dias ele quer ver o que a Privalia tem para vender. Todos os dias. Ok, mas e em venda? O que isso significa em venda? Nós estamos aqui falando de rentabilidade. Tudo. a receita média por comprador partindo de uma base 100, de um monocanal tradicional de desktop é 100. O do monocanal ao smartphone é 23% a mais. E o multicanal 56% a mais. Então, eu encorajo a dizer que vale muito a pena investir e aderir às novas tendências, porque como disse na planestra do ano passado, eu lembro em 2000, falando de passado já, eu lembro em 2002 ou 2003, quando os varejos tradicionais falavam ah, eu não estou entrando no online porque acho que não vai dar certo, eu não acredito muito. Quem entrou antes está melhor hoje. Quem entrou atrasado perdeu a chance de ser pioneiro. E o smartphone, na minha opinião, é o próximo, se já não é, próximo à realidade. Então, para finalizar, três minutos eu tenho aqui, vai dar tempo. Se nós olharmos para os últimos 20 anos e pensando nos próximos 20, nos últimos 20 focam na qualidade de serviço ao cliente. sempre foi e sempre será importante e isso gera venda. E olhando somente para o futuro, eu acredito muito na multicanalidade, principalmente nos novos meios de acesso às nossas lojas, através, agora falando dos smartphones, mas no futuro pode ser as TVs, smart TVs, etc. Então, abracemos isso e olharemos para uns 20 anos ainda mais bacanas do que os 20 anos que passaram. é isso. Obrigado.